Bora, gente, tomar um cafezinho, gente. Dá um bom dia aqui, meu amor. Olha o que acabou de acordar, gente, olha. Bom dia! Bom dia! Gente, já preenchi todos os meus documentos no TikTok e agora eu sou monetizada! Mais uma conquista, gente, mais uma conquista. Você tem que agradecer a Deus. Obrigada, Senhor. Mais uma vitória, meu pai. Gente, eu amo demais. Agora só eu vou ter vídeo, né? Pra visualizar. Já preenchi meus documentos. Não foi fácil, não, viu? Mas deu certo, viu? Ai, Maria, meu Deus. Só deu certo, gente. Deu certo, graças a Deus. Agora só visualizar os vídeos, né? Ai, gente, como você não sabe, acho que é o... Como é o nome? É o sonho de todos, né? A gente bater 10 mil K no TikTok. Depois nós preencher nossos documentos, né? Que tem que botar sua identidade, tem que ser suas contas e etc, né, gente? Mas eu tô muito feliz. Obrigada a vocês todos que torceram por mim, que não seguiu, viu? E não deixa de nos seguir. Começa a seguir aí mais ainda e bota nossos vídeos aí pra visualizar. Daqui a pouco tem um videozinho, viu? Nós gravamos daqui a pouco, na estante. Obrigada a todos vocês, de coração, gente. Cadê, Mãezinha, aquele coração mais bonito do Brasil daqui? Olha, gente, o coração mais bonito do Brasil. Assim, mamãe, dá nem pra ver. Aí, agora vai tomar banho, né, mamãe? É. E é isso, gente. Bom dia, bom dia, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Mãezinha, nós vamos começar a comida deliciosa só quando bater o 10K no TikTok, que é o italiano? É. Ó, gente, 10K, né? 10K. Então, eu só vou postar esse video quando bater o 10K. Nós jogando o lixinha no bolo. Olha o que tá aí. Olha, gente, isso aqui. E... Morante, né, filha? Uhum. Você só vai ver esse video quando bater o 10K, de vezem. É. Uhum. Ó. Que delícia de comida. Uhum. Farinha. Farinha. Então, gente, é isso, ó. Gente, irmãzinha, 10K. Gente, gente, já chegou um, um, já. 10K, irmãzinha. É, já chegou. Então, vocês viram a gente comendo, né? Hum. Hum. Ah. Gostei, mamãe. Eu? Uhum. Eita, minha filha, gostou. Hum. Tá bom? Tá. E fica aí pra ver a parte 12, viu? Ó, a pimentinha, ó. Ó, isso aqui. 10K, um tic-toc, viu? Uhum. Pimentinha. Ih, tá fazendo mesmo, viu? Nós demos, ó. Vai. Batatinha, franco. Franco tudo mesmo. Uma verdadeira delícia. É. Tá mesmo, mamãe? É mesmo. Hum. Ó, gente, que delícia de franco. Mastiga, mamãe. Uhum. Tá fechada. Chega uma 10K. É mesmo, hein? Mastiga, viu? Uhum. Hum. Hum. O coração. Coração. Coração mais linda do Brasil. É. Eu gosto de comer de mão, viu? Vocês acabam comigo aí nos vídeos, né? Eu gosto também. Uhum. Mas, de... De... Pra ver... Pra ver. Comer de mão pra eles verem? É. Aí, vai. Eu vou sutil. Tá vendo, gente? Ó. Não, bateu desse cá, então. Uhum. Que o coração é gostoso mesmo. É gostoso melhor. Tá. Uhum. Uhum. Olha. Uhum. Agora só falta você comer de mão agora. Quero ver, gente. Bora ver. O desafio dele comer de mão. Quero ver. Ó. 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 Não. Comer de mão, tem que pegar comida, preto. Ó. Ótimo. Dá indo, gente. Só eu mesmo comi de mão. Ainda mandou comer de mão. Já viu vocês aí? É assim mesmo. Tá circulento, tá? Acha que eu sou sumido. Toma, amor. Hum. Só não pega, não. Hum. Na pontinha do dedo, ó. É. Hum. Bom, mamãe. É bom demais, mesmo. Hum. Falei que mandou comer de mão, viu? Faz parte desse cara. Hum. Hum. Então, gente, é isso. Que faz parte desse 10K aqui do Tik Tok. Hum. Só quero agradecer todos vocês aqui que sigam a gente. Que comentam, compartilham. Obrigada por chegar. Não é chegar a 10K, viu? É. Só gratidão. Obrigada. Por você amar esse príncipe aqui. O coração mais lindo do Brasil. É. Que Deus abençoe cada um de vocês que me segue. E outras pessoas que estão por me seguir. Em nome de Jesus. É assim mesmo. Cheiro. E obrigada. Cheiro e obrigada pra vocês. Mas que eu... Dê se quiser mesmo. Eu tenho que comer do jeito que eu quiser? É. Dê se quiser mesmo. E você gosta do jeito que eu como? É. Vamos... É como de mão mesmo. Vamos comer de mão pra eu ver. Não. Eu quero ver você pegar a comida. Ué. Eu quero ver você pegar de mão. Ah, como aí pra eu ver. Porque vocês sabem. Gerald. Você não pode pegar comida de mão. Gerald. Gerald. É falta de etiqueta. Gerald. 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 Pegue a carne e coma. Gerald. Os Nutella piram, né? É. Mãezinha. Hum. Você não tem essa educação de comer de mão, maezinha. Só você mesmo que tá querendo comer de mão. É. Gerald. Você não pode tá pegando com medo de mão, Gerald. Hum. Gerald. Hum. Hum. Eu tenho que ter educação, Gerald. Hum. Gente, comer de mão é bom demais. Hum. Olha, Gerald aí, comendo de mão, é Gerald. Isso é foco de ética, Gerald. Então, gente, é isso, viu? É. Olha, gente, para Gerald. Coisa feia, mãezinha. Vai dizer que eu não tenho educação, você não come desse jeito, mas é isso. É isso mesmo, mostra o vídeo, vai. Paula. Você não come desse jeito, mãezinha.